Está valendo! Miguel Nader, meu primo! Primo! Somos libaneses. Nader e Nagler. É Nahler, sabia? Ele fala Nahler. Nahler? Nahler. É quase Nahler. Eu ouvi dizer que o meu queria dizer abelha ou queria dizer palmeira. Agora eu não sei qual é. Abelhinha? Não é teu. Nader, está aí uma boa pergunta. Miguel Nader é o vereador do SBT. O cara chegava no SBT de manhã para gravar a novela. Lá ele fazia academia. Academia. Joguei em todos os times de futebol do SBT. Todos. Tinha o time do elenco, tinha o time da produção. Tinha o time do elenco, tinha a produção. Tinha o time dos motoristas, da diretoria, do RH. Veterano. O Celso Portioli até falou isso no programa dele. Veterano. Time de vendas. É verdade mesmo. O time do jornalismo. Time do jornalismo. Jequiti. Tinha time do Jequiti também? Não, Jequiti. Nem lembro, porque Jequiti eu tenho um trauma. Foi o único time que eu me joguei. E no campeonato, a produção jogou contra... Eu podia jogar em todos os times amistosos. Não, então, é isso que eu estou falando. Por isso que você é um vereador do SBT. Eu joguei em todos os times amistosos, mas no dia do campeonato eu jogava para o time da produção. E o time da Jequiti foi o primeiro time que a gente pegou. Sempre que eu estava nas pernas, eu cheguei atrasado. Já entrei no segundo tempo. No intervalo do segundo tempo. Aí eu perguntei quanto estava o jogo. Já estava 7x0 para o time da Jequiti. Nunca mais usei Jequiti. Terminou 10x0. Uma coisa eu posso te falar. Tem essa coisa, eu também acredito nisso. Tem que tratar todo mundo igual. Tratar desde o porteiro do prédio e tal com simpatia. Mas você leva isso ao extremo. Porque você, eu lembro que você ia almoçar na casa do motorista do SBT que você é teu amigo. Eu tenho uma comunidade lá do SBT, a Santa Efigênia, que eu saia pela portaria 3, que é por trás, que já sai lá na comunidade. Ia subindo a pé para ir em uma igreja lá no topo. Os amigos me recebiam lá e faziam uma família lá dos nordestinos. Aí faziam costela no barco, costela não sei com o que, cuscuz não sei com o que. É muito meu isso. É engraçado porque olhando para você você tem uma figura ameaçadora. Então já rolou isso de pessoas atravessarem a rua? Já, já, a minha, se eu chegar, agora eu estou até sem barba, a maioria das vezes eu estou com barba, mas se eu chegar num lugar de cara fechada. Tipo, duas horas da manhã, numa rua meio escura. Até qualquer horário, até qualquer horário, se eu chegar de cara fechada na minha, rola uma certa, é engraçado, tem uma certa intimidação. Aí depois com o arregante, com as jicas, nego, o que é que é uma... Não, mas aí acabou que você desenvolveu uma postura amigável ao extremo, né cara? É meu isso. Você está sempre fazendo piada. O Rodrigo Dorado, que fez o Dinho lá em Cumprimento de Resgate, ele falou assim, como é que ele falou mesmo? Que a gente estive no SBT semana passada, até comentei no negócio lá da briga, mas se não vem ao caso. Não comigo, eu apenas separei. Assim, tem dois tipos de atores, o que não fala com ninguém, o que fala com algumas pessoas e tem o Miguel, que fala com todo mundo, independente de quem seja. Porque ele falou que eu estava conversando com uma faxineira, aí chegou o Rica, que é o diretor-geral de Carinha de Anjos. Eu dei as coxas para o Rica e continuei falando com a mulher. Só depois que eu terminei de falar, que eu falei com o Rica, mas foi orgânico, eu não pensei na situação. Esse por si é qualquer outro, ele falou, ele estava brincando. Parar de falar, ia falar com o Rica, porque o Rica... Não, para mim é tudo igual, irmão. E o SBT também te passa um pouco isso. O SBT tem um clima mais... O SBT não tem essa coisa de... É a emissora mais feliz do Brasil, mas é um pouco verdade. A gente não quer defender o SBT, eu falo de outras emissoras, mas talvez seja uma pegada de São Paulo, não sei. Estou muito apaixonado por São Paulo. Aqui não tem muito essa coisa de cargo, de grana, as pessoas, pelo menos o que eu vivo, se tratam muito por igual. Não tem a coisa do rótulo, Duda Nagle é tal pessoa. Não. Eu te respeito, Duda, pela pessoa. É uma coisa maneira também que eu me liguei em São Paulo, por exemplo, você vai conversar com o garçom do restaurante, o garçom do funk, pô, eu tenho muita vontade de abrir o meu próprio restaurante. Então, ele já tem uma postura, ele está conversando com você, com uma pessoa, ao mesmo tempo ele está ali de olho no business, para ver o que ele pode melhorar quando chegar a chance dele de abrir o próprio restaurante. Isso eu notei muito em São Paulo, desde o motorista de táxi até o garçom, não sei o quê. E essa postura que faz a cidade funcionar tão bem, sei lá, para trabalhar, né? Ah, eu sou suspeito, né? Eu sou do interior do Rio. Você veio para cá para fazer cúmplices, né? Eu vim, conheci São Paulo através de cúmplices de um resgate. Aí me apaixonei, durante dois anos. Aí gostei tanto de São Paulo, acabou a novela, né, em dezembro, foram quase dois anos, né, de novela. A novela mais longa da minha vida, da tua também, viu? Pô, a 357 capítulos. Mas a gente já fez uns outros programas que também nunca saem do ar, tipo Zorra Total, Zorra Total. Zorra, é, só nos Caras de Pau a gente ficou de 2009 até 2013. Ah, então foi mais longo para você do que... É, mas assim, em termos de novela, a média de novela são 180 capítulos, tem uma ideia. E passam seis por semana, né, então no ar, é... Tirando uma lição, que são cinco por semana. É, são oito meses, né, sete meses no ar. É, cúmplices de um resgate a gente ficou 357 capítulos no ar. Passaram cinco por semana, então dá quase, sei lá. É, muita coisa. Aí eu acabei gostando de São Paulo. Mãe, você faz muita coisa. Então, você conversa com todo mundo, fica amigo de todo mundo, inclusive dentro dos meios, assim, da público interno, assim, produtores de elenco, diretores. Então, você sempre sabe o que está acontecendo. Agora eu estava conversando com você, você estava em dois filmes, uma série, uma outra série que acho que a gente não pode falar agora, mas talvez venha uma surpresa por aí. Eu peguei cinco trabalhos ao mesmo tempo, fiz cinco... Mas é o que acontece, eu vou falar uma coisa, que eu tenho falado isso muito, Duda, né? Não é criadade inteligente não, eu sou burro. Mas tem gente que confunde uma coisa, e o mestre Paulo Freire, o nosso educador Paulo Freire, ele diz uma coisa. Tem gente que tem esperança do verbo esperar. E quem tem esperança do verbo esperar, apenas espera. Você deve ter esperança do verbo esperançar. Esperançar é correr atrás, é se movimentar, é fazer contato, é estar se aperfeiçoando, é estar fazendo o curso, é estar fazendo o que a gente está fazendo aqui. A gente está aqui por conta própria, hoje treinando por uma série que a gente vai fazer. Opa, não sei. Não, a gente vai falar o nome. Não, não pode falar o nome, mas a gente pode falar. Entendeu? A gente está aqui, é esperançar, o que a gente está fazendo. Então por isso você está com essa luvinha fashion? É, acho que sim, tirar. Foi mal. Não vou tirar, não, só vou perder muito tempo. Estou com a mão toda calejada. Em três dias de treino, eu acho que eu fiz mais luta do que em 42 anos de vida. Mas por que eu estou falando isso, Duda? Porque tem gente que fala assim, pô Miguel. Você fala pouco também. Não, mas o que eu só falo, é, é. Você vai se enterrar na edição. Eu não vou editar, eu vou botar tudo inteiro. Vai? Vou. Ui, vai botar inteiro. Outra coisa que esse cara não resiste é piada de duplo sentido. Não, por causa não. Ele é tipo, cara, galera de escritório, que não perdoa a honra. O Duda falou, Miguel é sem filtro, o que vem à cabeça eu falo. Ele pensa em Goizal. Isso durante a novela, eu tive que me policiar muito nas redes sociais. Você levava bronca do Buri, do diretor? Ah, eu tinha mais medo da psicóloga, da Rosa. A Juliana Baroni e eu, a gente contava quem tomava mais bronca do Buri, por exemplo. Não, porque o Buri, eu trabalhei pouco com o Buri. E o Buri, eu trancava, eu ficava com medo. Tem gente que eu ficava com medo do Buri, o resto que fazia bagunça. O Buri é nosso diretor, 85 anos, linha de laço, bigordinho assim, todo incisivo. Mas só pra voltar, ah, o Miguel fala muito, o negócio do esperançar. Só pra fechar a ideia, senão o pessoal não vai entender. Fala assim, Miguel, cara, qual é o segredo de você trabalhar tanto? Você não para sem mesmo um trabalho no outro. Por que, Duda? Acabou a novela, eu falei assim, eu vou tirar um período de férias que eu precisava cuidar da minha família. Eu sou casado há 23 anos. É a família muito bonita, né? É, sou casado há 23 anos, são dois filhos. O Pedro e a Laura, minha esposa Janaína. Quantos anos eles têm? O Pedro tem 14 e a Laura tem 7. Nossa, tá grandinho. Eu tô casado há 23 anos com a Janaína, a gente se conhece bastante. E a minha família ficou em Literói, no Rio. Eu ficava vindo pra São Paulo, final de semana, votou. Só pra finalizar, é, é, fala mestre, só pra finalizar essa ideia. Aí eu dei, eu fiquei um tempo, cinco meses em casa, que eu precisava cuidar da família mesmo, do emocional, que eu fiquei um pouco ausente. Mas sabe o que eu fiz durante esse tempo? Eu, como eu falo muito, eu falo com todo mundo. Cara, eu quero conhecer o mercado de São Paulo. Quem você conhece lá de produtor de elenco de agência? Eu conheço o X, conheço o X, conheço o X. E aí eu fui falando, os amigos, sabe o que eu fiz? Fui junto, peguei o pessoal, pegava. Eu tenho um link no blog, que é a divulgação do meu material. Fala até da minha carreira internacional, de show, não sei de que, isso aqui. E o Filipe? Como é o teu blog? Como é que é? Miguel Nader. Bota no Google, Miguel Nader, que vai aparecer o blog. Mosquito. Morreu. Ah, moleque. Você sabe qual é a diferença entre o... Não. Vai passar no sul essa piada? Depende. É, tá, tudo bem. Não, vai passar na internet, irmão. Você falou mosquito ou prender longo? Falei mosquito. Você sabe qual é a diferença entre o mosquito, o Duda acabou de dar um tapa aqui, entre o mosquito e o gaúcho? Ah. É que o mosquito, depois que você dá um tapa, ele para de chupar. Qualquer coisa. Ah, e como é que é essa parada do politicamente correto, agora que você virou um cara de redes sociais, não sei o que? Você sentiu algum impacto nisso aí? Muito, muito, muito. Eu fiquei dois anos sem fazer show de humor por conta disso. Você fazia stand-up também? É, o Rindo de Nader. Rindo de Nader. Eu tenho um público de duas mil pessoas. Record, uma média de química. Duas mil pessoas só para assistir o teu show no teatro? Você vê, você vê como é que o pessoal... Está sem opção. Mas assim, está tudo muito chato, né? Mas ao mesmo tempo, eu... Tem a coisa do chato, e ao mesmo tempo eu vejo também que tem muita gente perdendo a mão. Muita gente está sendo agressiva. Tem gente que quer ser mais agressiva ainda, exatamente... Não, e eu não sou dessa política. Durante dois anos eu preferi parar, estou voltando com o show agora, numa pegada. Eu estou com uma proposta que é a seguinte, talvez eu até seja apedrejado por muitos. Tem um ditado que diz, eu perco o amigo, o emprego, a esposa, mas não perco a piada. Eu estou num momento que eu prefiro perder a piada, até porque no show eu tenho que pensar um pouco, né? Eu prefiro perder a piada do que, de repente, ofender alguém. Porque se a pessoa saiu da sua casa, está certo que existe a diferença. Eu não vou agradar a todos. Nunca. Mas eu posso não agradar a todos. Tem gente que vai gostar do meu humor, tem gente que não vai gostar. Mas ofender, eu não tenho o direito de ofender ninguém. Então... Não é puro de propósito, ofender eu sem querer. Mas aí, se alguém falasse, pô, fiquei triste com aquela piada que você falou, cara. Eu nunca mais repito essa piada, por mais que eu goste muito, entendeu? Se alguém ficou triste, eu disse, pô, para que eu vou insistir? É uma postura minha. O engraçado é que a maioria das pessoas que te seguem, está acostumada com você, com o teu jeito e tal, sabe que você se fez alguma coisa, não fez por mal. O problema é o tal do bonde andando, né? O pessoal que pega o bonde andando... Você passou por isso também, né, Duda? Ah, deixa quieto. Deixa quieto. Entendeu? O problema é que quando a... O mais entender... Vamos falar um pouco disso, né? Que eu acho que é bem bacana. Você passou por isso. As pessoas não veem tudo, não entendem a essência. Não faz nenhuma questão de contextualizar. Ouve que o passarinho cantou, ou então pega uma edição maldosa de algum jornalista e bota só a maldade. E o que acontece, gente? Aí todo mundo começa a botar aqui como a verdade. e começa a denigrir a tua imagem. Esquece a ser repetido várias vezes, né? Aí quanto mais repete... Telefone sem filha. Telefone sem filha. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, assim, muito legal. O Veríssimo diz isso, que é um baita escritor, jornalista, é um dos maiores... Preste atenção nisso. Qualquer notícia que vocês forem ler, seja em jornal, em blog, em jornal impresso, o Veríssimo diz uma coisa assim. Às vezes no jornal a única verdade é a data. E você vê, não, por favor, gente, hoje qualquer um tem blog, hoje qualquer um escreve. Não peguem isso ao pé da letra. Tem a... Até porque, assim, existe do outro lado aqui o Duda. Existe o Miguel, pai de família, que tem mãe, que tem pai. E vocês às vezes estão denigrindo a imagem de uma pessoa que vocês nem conhecem, não sabem realmente o que aconteceu, pegou só a versão de uma pessoa, é sempre legal ter as duas versões, e tá denigrando a imagem de uma pessoa que você pode até, sei lá, pô, machuca a mãe que lê a matéria, né? Isso é legal. A gente mudou um pouco de papo, mas eu acho legal falar sobre isso. Não, meu Deus, aqui é livre. Porque eu acho que é legal falar sobre o negócio do Veríssimo. Total. E o Veríssimo, você é jornalista e inteligentíssimo. Eu lembro, cara, que você, no início de Cúmplice de um Redgate, você não gostava muito de mídias sociais, não tinha quase nada. Não tinha nada. Aí um fã teu começou a fazer o perfil, Miguel Nadeira Real, sei lá. E aí você entrou em contato com ele, né? Foi isso, né? Entrou em contato com ele e falou, pô, cara, então eu te passo esse perfil pra você. Vai muito mais além do que isso. Então ele te ofereceu o perfil que ele tinha feito pra você, você falou, pô, muito obrigado, mas se você puder, continue administrando aí por mim. Aí você fez uma parceria com o cara. É mais ou menos isso. Eu sempre fui, eu não gosto muito de redes sociais, apesar do sistema te impulsionar. E eu tentava me recusando, eu não ia evitar. Só que com o sucesso de Cúmplice de um Redgate, é impressionante. É um público muito conectado, né? É assustador. É o público, é o nosso público, né? As crianças ali. Começaram a surgir vários perfis. Vários perfis fakes, até em homenagem, bonitinhos. Nenhum denigrindo a minha imagem. Só que eu tava com medo que o SBT tem um cuidado muito grande com as coisas que a gente posta. Porque a gente vira uma referência pras crianças. É, porque são crianças. São crianças de 5, 6, 7. Então, é muito, tanto que eu só boto coisa de trabalho ali pra evitar qualquer informação equivocada. Aí, nessa, aí eu falo assim, gente, tá na hora de eu, de repente, eu ter um perfil. Mas eu não liguei. O Zé Pelegrin, que ele é tido hoje como meu sobrinho, ele começou a me perto. Um fã que eu não conhecia, conheci. Miguel, você tá bombando, você não sei o que, você precisa criar Instagram, você precisa fazer Twitter. Você precisa movimentar seu face. Eu disse, não, cara, eu não quero nada disso, eu não preciso disso. O meu trabalho de ator tá sendo feito. Também já tive essa fase. Eu sou, também, temporão aí nessa coisa digital. É, é só que você é mais esperado. Você não. Quatro anos que eu entrei nessa parada, eu não tinha nada também. É, mas querendo ou não, hoje virou, né? Eu tô pegando vários trabalhos através disso. Ajuda muito. É, vendo? Se a gente souber... A pessoa que gosta do seu trabalho, não sabe o que você tá fazendo, de repente, vê, que vai estrear uma coisa nova. Você sabe o que já aconteceu? Um cara tá lá no Japão, por exemplo. Você põe o Miguel Nato, você não conhece? Não, não. Pô, bota ali rapidinho. A nossa vida tá exposta. Aí só pra colher. Aí esse fã, Zé Pelegrini, começou a me perturbar. Você sabe uma coisa, cara? Eu não quero isso não. Vai. Aí passei a senha do meu Face, o Face que eu tinha que eu movimentava, passei a senha do meu e-mail, ele falou assim, pode criar um Instagram e ficar à vontade. E aí ele criou um Instagram, tal, tal, tal. Aí ele já tava com duzentos e tantos mil, mas foi 300. Eu disse, eu quero isso não. Mandei ele cancelar. Aí cancelou. Ele cancelou? Aí cancelou. Aí depois... Mas cancelou, tipo, excluiu? É, era o Miguel Nato, era o oficial. Aí começou de novo aquela coisa, surgindo vários perfis fakes, vários perfis fakes. Aí surgiu um perfil que o Marinho, o diretor, Marinho Moraes, pô, Miguel, eu tô te seguindo lá no Instagram. Eu disse, eu não tenho Instagram? Não, tá lá você, Miguel Nato é Real. Aí eu fui olhar, um fãzinho que criou, bonitinho, Matheus, obrigado, Matheus. Matheus criou, até fiquei amigo, Matheus criou... Deixa eu dar um confere aqui, vê se tá tudo certo. Tá certo. Foi bom. Foi ver se tava filmando. O Matheus criou, eu disse, pô, a galera já tá achando que sou eu. A Pina tinha entrado também, se pera aí, então, agora... Aí falei com o Zé, disse, Zé, descobre quem é e vê se ele... Aí volta a aula só. E pede essa conta agora dele, que ele tinha criado antes, que eu mandei com 300 mil seguidores. Pede a conta do Miguel Nato é Real, então, que antes era o Miguel Nato é Oficial. Ah, tá. Pede o Miguel Nato é Real. Aí o Matheus passou pro Zé, o Zé começou a administrar. Legal. Aí... Continua, continua. Às vezes eu esqueço, às vezes eu não sei o seu, porque tem uma coisa que, às vezes o Zé, ele comete, não que eu seja um professor de português, nada disso, mas comete alguns deslizes de português que me incomodam um pouco. Assim, eu não sou nenhum perito, mas a gente, por lidar com cultura, com arte, é bom a gente se policiar. E aquilo me incomodava um pouco. Aí ficou, eu falei, Zé, passa a senha pra eu também começar. Aí eu comecei a entrar... Pra dar umas corrigidas, não sei o quê. É uma coisa minha. Não, você vai olhar lá, talvez tenha... Voltando à carreira, quanto tempo você já trabalha com as artes? Mais de 20 anos. Eu era bancário, né? Hoje eu fiquei sabendo do teu irmão, é físico formado. Cientista. Ele é doutor em física, pode ajudar. Física pela USP. Ele é cientista, pesquisador, trabalha no IPT. Legal. E ele estuda o negócio dos ventos. Aí eu brinco, né? Ele, de muita brincadeira, assim, Gildo, me diz onde o vento faz a curva. Aí ele me dá uma informação técnica toda. Eu faço uma piada... É uma piada letra. Aí eu não tenho nem... Tem nenhuma fórmula, mas é mais me explicando que essa piada, tecnicamente, não tem graça. Não é, mas a gente não precisa nem falar isso. Não, tô brincando. Ele me dá uma coisa tão... Tão... Que aí eu falo assim, pô, pra que eu fiz essa piada? Mas aí, conta aí, cara. Como é que você começou a trabalhar com isso? Cara, foi muito engraçado. Eu sou da Roça, né? Sou do interiorzão, Pureza. Pureza, tem 3 mil habitantes. Eu sou nascido e criado lá, até os 18 anos. Um cara me viu... No Rio, no Rio de Janeiro? No Rio, pertence a São Fidelis. Um cara, um diretor do Olaria Futebol Clube, time do Romário lá, time profissional do Rio, pequeno, me viu jogando na Roça. Aí eu falei assim, Marreta, vamos jogar no Olaria. Marreta, porque eu só... Batia muito, batia, né? Futebol de Roça. Aí eu já tinha acabado de me formar. Tinha acabado de me formar em segundo grau. E eu vou contar um segredo. Sou formado, eu fiz normal. E eu descobri que normal aqui é chacota, né? Só faz normal mulher ou... O que é normal? Não sei o que. Professor, pedagogia. Professor. Homem não faz. Eu soube que homem não faz normal. Só que lá, a gente só tem opção de normal. Ou faz normal, ou não estuda. Aí eu virei e já fiz a loja de piada. É um momento desabafo. Aí já tinha acabado de me formar, me formei em dezembro. Aí vim pra cá, fui pro Rio em fevereiro. Fevereiro pra jogar o... pra jogar o futebol profissional. Aí fiquei dois meses mandado embora, que eu só batia. Entrei no banco. Logo assim, entrei no banco. De 96... Fiquei no banco de 93 a 99. Fiquei bancário? Fiquei bancário, ficaste. Bom dia, voltando do banco. Fiquei bancário também foi o Luiz Fernando Guimarães. É, o Humberto Martins. Eu fiz entrevista dele. Ele contando que ele se amarrava. Você gostava? Cara, eu gostava porque eu não lavava muito. A sério. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 18 anos. Ah, bem novo. Então você só trabalha assim. Eu já trabalhei, sabe que eu fui ator a vida toda? Aí fiz lá. Aí fiquei de 93 até 99. Um dia passando em frente a uma escola, eu vi escrito curso de teatro profissional. Eu nunca tinha pensado em ser ator. 95. Mas aí você entrou no curso pra ele ir falar em público? Não, não. Pra ficar solto? Aquilo fez assim, ó. Tuf! Deu um estado. Teatro? Cuxa. Aí eu fui, desci. Estava de ônibus. Desci, subi na escola. Fui lá, procurei saber como era o curso, quanto tempo, o preço, tal, tal, tal. Não, você nunca tinha pensado em nada. Nunca. Você ficou consciente, você falou que eu quero ser ator. Então eu fiz um estado. Tá. Não me pergunte por quê. Aí fui lá, me inscrevi. Na mesma hora, me inscrevi. Dois anos depois, já tava formado. E tô até hoje na estrada. Aí eu acredito muito, sabe, no que é, Duda? Naquela passagem que diz, eu não escolhi a profissão, a profissão que me escolheu. Porque eu já tentei desistir. Que eu acho que você também, não sei. Essa profissão, eu já tentei parar, porque eu não quero isso. só que a gente não consegue quando ela te escolhe. Não sei se você tem essa mesma sensação. E aí, qual foi teu primeiro trabalho profissional? Peça? Foi na televisão, foi Chica da Silva. Mas antes você tinha feito teatro, não? Não, o meu teatro já foi... As duas peças que eu tinha feito... E te formou, você foi um teatro? É, eu me formei no teatro. As três peças que eu fiz, eu fiz dentro do meu curso. Todo curso profissional, acho que ele é obrigado a ter três peças. Aí eu fiz, foi muito interessante, A Comédia da Vida Privada, do Veríssimo, que eu já senti até antes. por isso que já... Depois eu fiz Senhor dos Afogados, de Nelson Rodrigues, e encerrei com o Burrei do Office de Teatro Absurdo. Como é escola de teatro, então eles trabalham várias linguagens para você ter que trabalhar, se exercitar. Você começou a fazer novela, assim, novela séria. Foi. Eu sei que você trabalhou bastante com humor também. Foi. Eu não sei por que que eu me lembro para o humor, mas foi durante. Então você sabe mudar a chave com muita facilidade, Sei. Eu lembro das cenas mais dramáticas que você botava no Capanga lá da novela, no Santo Cavaniac, que dava na hora, até por causa da postura dele mais cômica e tal, do Grandão. Ah, meu malvado, meu malvado, meu malvado, meu malvado. Desde quando você ficava ali apaixonado pela... era Laurinha, né? É, é. E aí você virava a chave ali, cara, na hora já dava aquela apontada, aí você, pô, coitado. Eu tava até conversando com o Bruno Belarmino, um excelente ator aí da geração que tá vendo aí, o cara é foda. O cara é foda mesmo. Sou fã dele. Ele tá ali, ó. Não sei, ele tá ali, ele tá ali. Não, mas não, porque ele tá ali não, o cara é bom pra cacete. Que é... Eu não sei o que eu posso falar. Quem faz humor, se precisar trocar a chave pro drama, ele consegue. É. Que é... Fazer humor é muito difícil, cara. Todo mundo de humor fala isso, né? Já o contrário é complicado. O cara que faz drama, fazer humor, vai conseguir, pode conseguir. Mas é o processo, acho que, mais árduo. Pode crer. Porque a gente, a gente do humor, tá sempre muito mais exposto. Não é porque o humor, eu vejo assim, se você faz, se nego não ri, é imediato o negócio. É imediato. O drama, você pode entrar no teu mundo ali, mas eu sempre acreditei muito na verdade, o Duda. Se você faz aquele negócio ali com a verdade, acho que passa. Nego, não precisa ficar olhando em frente ao espelho como que eu vou falar, como que eu vou agir. É, a técnica é sempre boa pra não ter perigo, porque às vezes a gente não tem tempo, né? A gravação, tem tanta coisa acontecendo. Existem os macetes. Às vezes você tem, sei lá, 20 segundos pra fazer aquela cena que você tá um mês esperando, sei lá, ensaiou pra caramba, assim, na mais difícil da tua vida, você tem só 20 segundos pra fazer uma vez só, se você não sabe, por isso que a técnica ajuda, a dar constância, né, pra você. Tem uma coisa, você ensaiou um mês, pode ter isso, isso acontece muitas vezes em cinema, você ensaiou pra caramba, estudou, pesquisou, tal, 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 chegou lá, o cenário não era o que tava programado, o cavalo não veio, aí já tem que ser a cena na bicicleta, estou exagerando, a cena na bicicleta que já muda completamente. Uma coisa que eu já senti muito, depois eu fiquei tentando me policiar e tal, é gastar a sinceridade da cena no ensaio. Não, não é legal. Mas acontece, velho, aconteceu com o livro. Você queria fazer no ensaio, no ensaio, você sente, faz, aí depois não gravando, você tem que repetir, não vem com aquela mesma... o que acontece, quando é uma produção que eu já tenho na mão, a gente já tem a segurança, o ensaio pra mim é só pra passar câmera. É. Porque na verdade, se eu já tô até com o exemplo, com o Duda, com a Camila de Mamã, com a Maria Pena, a gente automaticamente já bateu até o texto no camarim, já tá mais tranquilo. Porque o... lá, a gente vai fazer o ensaio, a gente não faz o ensaio pra gente, é pra câmera. Aí eu só fico atento. No ensaio, eu falo assim, até onde eu posso ir, o que eu posso aprontar, porque aí quando dá o gravando, aí que... O João, o João lá, sofria comigo, né? O João era um diretor de corte, porque o João, ele era muito preciso nos cortes. Corta pro Duda, corta pra mim, tal. Só que no ensaio, eu não mostrava tudo que eu ia fazer. É. Quando dava o gravando, o que fazia? Aí assim, Miguel, faz o gravando, você faz o ensaio. e eu falo, João, não tem como. É mais forte do que a gente, o negócio veio, e você sabe que não é doideira da cabeça. É, e qualquer coisa é só fazer de novo também. É. Se for demais, o cara pode podar. Mas ele nunca cortou, ele gostava, ele gostava. Mas ele me deixava de castigo. Às vezes ele corta, eu tava falando, ele cortava pro Duda, só ficava minha voz em off. Só de pirraça. Pô, valeu, cara. A gente falou muito, falamos aqui uns 20 minutos aqui, sei lá. e eu se deixar, o problema é que, comigo na entrevista, né, como é que é? É monólogo. É monólogo, eu não deixo a pessoa falar. Não, mas tá tranquilo. Se eu for no programa do Lázaro Rami no espelho, eu me dou bem, porque ele deixa a pessoa falar. ele só fica estimulado. Eu não vou nem deixar ele estimular. Eu já... Eu não vou nem deixar ele estimular. Eu já... Pô, valeu, cara. Obrigado, brimo. E aí, tamo junto de novo. É brimo, é brimo comer. Brimo, brimo. É brimo comer. Obrigado, caro. Mais um projeto juntos aí. Rousse. Rousse.